Número 22, destacado do bloco, processo número 48500-0677-2016, recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade, em face do alto de infração número 11 de 2015, que foi lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, referente à fiscalização da subvenção da subclasse baixa renda, referente ao período de 2010 e 2011. Relatou o diretor José Jurosa e há um pedido de sustentação oral para este item. Então, no período de 10 a 11 de 12 de 2014 e também 15 a 17 de 12 de 14, hoje, Arcesp realizou fiscalização com o objetivo de verificar os valores das diferenças mensais de receita da EMR, correspondente ao período de 1 de janeiro de 2010 a 31 de 12 de 2011, atribuídos a Eletropaulo, em razão dos critérios estabelecidos para a concessão de desconto de consumidores integrando a subclasse residencial baixa renda e foram apuradas duas não conformidades transcritas no relatório de fiscalização número 3 de 2015, apresentado pelo termo de notificação número 3 de 2015, que foi objeto de manifestação em 27 de março de 2015. Em razão de terem sido confirmadas as não conformidades N1 e N2 e serem consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, Arcesp decidiu a instalação do processo punitivo confirmando as não conformidades, sendo emitido o alto de infração número 11 de 2015, que aplicou a multa de pouco mais de R$ 3,5 milhões, com as infrações enquadradas no artigo 6 da resolução 63 e penalidades do grupo 3. Em setembro de 15, o alto de infração foi recebido pela distribuidora, que em 14 de setembro interpôs recursos administrativos requerendo o cancelamento das penalidades da penalidade N1 ou a redução da multa, bem como a revisão da dosimetria da multa. Em 22 de 10 de 15, a diretoria da Arcesp decidiu pela manutenção do alto de infração, sendo a distribuidora comunicada em 11 de novembro de 15. Em 17 de novembro, a Arcesp encaminhou o processo para a ANEL, e em sorteio realizado em 22 de 2 de 16, fui designado relator de processo. Em 29 de 2, por meio de minha assessoria, solicitei a análise da SFA, que apresentou sua manifestação em 28 de março de 16. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Ed Carlos Neves Duarte, representante da Eletropaula. Senhoras e senhores diretores, bom dia. Agradeço, em nome da S. Eletropaula, a oportunidade de estar apresentando essa sustentação oral. Realmente, esse é um processo que aguardávamos ansiosamente até o desfecho dele, a nota técnica da SFE, para ver se os pontos que a gente destacou ao longo das manifestações, tanto ao TN quanto ao alto de infração, fossem observadas também, por um outro olhar, pela própria ANEL, além da Arcesp. E alguns itens ali, até da nota técnica 038-2016, não chamaram a atenção. Parece que nós não conseguimos atingir esse objetivo. O item 17, ele fala que os arquivos continham erros significativos. O 18 foi um esforço desproporcional, que a fiscalização citou que ela teve, atrasos nas análises. E o item 19, até ele compõe o voto, ele fala que não se verificou vício na dosimetria. Cita ali 25%, porque são 24 meses, 6 meses, ao entender da fiscalização, estavam com informações incorretas. Então, esses 6 meses compôs ali os 25% da dosimetria. Até no voto cita como amostra, mas ali não era ainda amostra, ali era o universo de dados. Então, é toda a base de dados da distribuidora mesmo, e eles constataram que em 6 meses faltou a informação. Então, é sobre isso que agora eu vou tentar esclarecer o máximo possível, trazer, então, esses elementos que foram discutidos durante o processo de fiscalização e até compôs ali a manifestação da distribuidora. Preliminarmente, o alto de infração, ele compõe o quê? A não conformidade N1, que é de 3.496.000, que é esse o objetivo de estarmos aqui. Achamos que ela realmente é uma penalidade elevada pelos problemas que foram observados, o que aconteceu. E do ponto de vista da fiscalização da Arcesp, ela entendeu que havia deficiência da distribuidora quanto ao correto envio de dados necessários à fiscalização. Essa é a conclusão. E a não conformidade N2, ela é referente ao processo em si de fiscalização, que é a subvenção econômica. Uma base de 10 milhões, de 24 milhões, cerca de 1 milhão de consumidores que recebem mês a mês a subvenção econômica. De toda análise, 10 mil reais foi a penalidade, porque só foi uma não conformidade constatada. Então, do processo de fiscalização, nós temos a não conformidade N2. E no trâmite pré-fiscalização, que é a entrega de dados, a gente, a Eletropólo, recebeu essa não conformidade N1, que é de 3 milhões e meio. E houve ali uma subvenção que a gente até cita, que é a devolução, foi um recebimento maior, que faz parte do processo fiscalizatório de DMR. Aqui eu vou contar a sequência histórica, ela é muito breve, mas ela demonstra exatamente o que aconteceu no processo, e ela está no nosso manifestação auto-infração, e é exatamente isso que compôs ali a abrangência considerada na penalidade. Rapidamente, em 17 de 2, recebemos o ofício circular 006, em 2014, que pedia, então, a base de dados de janeiro de 10 a dezembro de 11, dois anos. Logo em seguida, recebemos uma retificação do item 8. A N1 retificou, falou, entrega conforme o ofício 08. E já, três dias depois, a distribuidora já apresentou, então, a sua base de dados através dessa carta número 19. Aí começou os problemas da Eletropólo. No ofício 343 da SFE Anel, houve um pedido para confirmação da informação contida no item 10 do ofício 06 da SFE Anel. Isso aconteceu porque a especialista do processo havia identificado valores muito elevados, em alguns casos, de unidades consumidoras. Então, ela pediu para que se confirmasse se esses valores, de fato, eram de quilowatt-hora. E a empresa, ela, então, teve que revisitar o seu processo, toda a sua base de dados, para tentar identificar aqueles consumos elevados, se eles realmente eram ou não algum erro de informação. E a resposta foi de que não era. Eram consumos elevados mesmo. Tinha uma justificativa para aqueles dados estarem ali. E a carta da Eletropólo, que foi encaminhada em 18 do 8, foi simplesmente falando isso, de que os dados estavam corretos. Bem, nesse ínterim, foi identificado também, foi levantado uma dúvida a respeito sobre a classificação de T1, que não estava recebendo subvenção. E a Eletropólo esclareceu ali que ali também estava certo, só que notou que havia a falta do T5, dos consumidores enquadrados ali no anexo 6, que é referente ao T5. E nessa ocasião, em comunicação constante com a SFE Anel, foi emitido o ofício, então o 455, solicitando que a distribuidora apresentasse, então, os consumidores faltantes, que eram os consumidores T5. E aí vem novamente um problema, que quando a distribuidora atendeu o pedido, ela enviou os T5 apenas, e não enviou toda a base, porque ela entendia que a base já estava com a Anel. E na verdade não foi, foi um equívoco. A área técnica acabou entendendo mal o ofício, e encaminhou somente os ofícios do T5, que aí foi o que é citado o segundo reprocessamento, em que na dosimetria, na dosimetria ela cita dezembro de 10 e dezembro de 11. Então, são dois meses que foram reprocessados. Aí a distribuidora, ela encaminhou, então a base completa novamente, e infelizmente, aí sim tem um problema que a gente entende que poderia ser evitado com uma checagem, mas como é uma base muito grande, esse dado passou despercebido. Que seria o caso de ter colunas, títulos em colunas. Que aí, a fiscalização cita que esse foi o terceiro reprocessamento, que não deveriam ter títulos nas colunas. A distribuidora novamente pegou a sua base, preparou e encaminhou. E por fim, que é o ofício já da Arcesp, já saiu do âmbito da SFA e foi para a Arcesp, identificaram que em janeiro de 10, havia ali uns arquivos com casas decimais, valores decimais e não podiam. E aí sim, a distribuidora, ela teve que corrigir esse dezembro de 10, janeiro de 2010. Então, aqui vem a parte do nosso pleito, que a gente pede a compreensão dos senhores diretores. Uma penalidade extremamente desproporcional, do ponto de vista da S. Eletropólogo. Por quê? Esses 3,5 milhões, eles representam quase 7% de toda a DMR de dois anos da empresa. Tudo que a empresa recebeu, em subvenção econômica, e repassou aos consumidores, 7% disso é a penalidade por esses equívocos que ocorreram ao longo do processo e até de certo ponto 1, que a gente entende que não houve equívoco. No plano da amostra, que foi a base da fiscalização, nós tivemos de 1.587 amostras, apenas um caso em que havia uma não conformidade. E gerou a penalidade de 10 mil. Então, do processo de fiscalização da DMR, apenas uma amostra de 1.587 tinha problema. E também, se olhador desse ponto de vista, cada mês reprocessado, ele representa uma penalidade de 583 mil. Então, a distribuidora entende o esforço da ANEL, entende o trabalho que teve de reprocessar, mas a cada pergunta que a ANEL, ela voltava à distribuidora, a dúvida que a fiscalização tinha e perguntava à distribuidora, o nosso trabalho era em dobro para tentar justificar, tentar encontrar a resposta. Enfim, o reprocessamento, a gente entende de que ele não decorre de culpa da distribuidora, principalmente no item 3 do ofício 343, que ele é citado na dosimetria, por quê? Uma vez que a distribuidora, ela informa de que não houve alteração nos dados, se a fiscalização reprocessou, não se deve à responsabilidade da distribuidora. Isso é fato. E este dado, ele compõe, sim, a dosimetria. Então, nesse aspecto, este item, a gente entende como equivocado do ponto de vista da fiscalização. E do ofício 523, foi um equívoco de interpretação, enviamos o T5, quando, na verdade, deveríamos ter enviado todos os dados, a gente tem também que esse equívoco, ele é justificado. Então, o pleito da distribuidora é nesse sentido, de que todo esforço, ele faz parte de uma base de dados complexa, com constantes mudanças na regulamentação, principalmente nos anos de 2010, 2011. A distribuidora atendeu prontamente, até em questões de poucos, de questão de poucos dias, os pedidos da agência. Na medida do possível, ela parava tudo e entregava a informação. O cálculo da abrangência, de fato, não está adequado. E a penalidade imposta, ela fere o princípio da razoabilidade. Então, o nosso pedido, nessa sustentação oral, a conversão da pena em advertência, das explicações que foram apresentadas, e a própria manifestação, auto de infração, ou, se não aceito este pedido, redução da penalidade imposta a NC1, com base na revisão da dosimetria aplicada. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, inicialmente, destaco que o recurso é tempestivo e merece ser conhecido. A fiscalização constatou deficiência no correto envio de dados necessários à fiscalização. As irregularidades envolvem, no observância, o critério de média móvel, valor do faturamento, com divergência sobre o informado, número de registro superior a 120 kWh, e concessão de benefício à pessoa jurídica. Concluindo, a Arcesp, que a diferença mensal da receita, decorrendo da concessão de desconto tarifário, aplicada à baixa renta, apresenta-se em desacordo com a resolução 8.9. Então, aqui estão as duas não conformidades. A primeira, por encaminhar dados de forma incorreta, gerando trabalho extra para a correção, e a concessionária não cumpriu a subcláula terceira da cláusula oitava do contrato de concessão. E também o N2, por não identificar corretamente as unidades consumidoras como direito ao benefício da tarifa social, correspondente à subclasse residencial baixa renda, e a Eletropaula por valores de MEI, em desacordo com o disposto no artigo 2º da resolução 8.9. indicados o enquadramento, a dosimetria do valor para N1 e N2, no caso da N1, R$ 3.496.000, e a N2, R$ 10.901. E apresentamos a composição da dosimetria utilizada para o cálculo da multa. A N1, o valor da multa, R$ 3.496.000, tanto a Arcesp, como após uma análise da ESF, elas concordaram com isso, e a gravidade de 5%, uma vez que a qualidade das informações prejudicou o bom desenvolvimento da fiscalização, mas não impediu sua realização, os danos foram considerados zero, não teve identificado nenhuma existência de dano ao consumidor para o serviço, a vantagem também zero, não identificada a existência de vantagem, a abrangência é 25%, que corresponde a seis meses de reprocessamento adicionais, pelas informações de correta, nos 24 meses fiscalizados, e as sanções administrativas, 80%, correspondente a 17 sanções nos últimos quatro anos. E, no caso da multa N2, no caso da tela, a gravidade de 10%, por ter ocorrido apenas um caso, abrangência, dano zero, vantagem zero, abrangência de 0,9631, unidade consumidora em 1.637 unidades da morra. E uma sanção administrativa de 80%, que é a mesma, por conta das sanções anteriores. E vale ressaltar que, embora a distribuidora tenha se manifestado, que sempre procurou atender aos pedidos de prazo conselhado, os diversos enganos demandaram reprocessamento adicionais nos arquivos em um total de 24 meses. Diante das dificuldades resultando nos envios dados, para a fiscalização fica caracterizada a não conformidade. A distribuidora, em seu recurso, solicitou o cancelamento da penalidade N1 e a redução de multa ou a revisão da dosimetria da multa aplicada, conforme, inclusive, o que foi feito pelo seu representante há poucos minutos atrás. considerando que a eventual demora no atendimento não pode ser considerada como falta de acesso ou dificuldade à fiscalização, na medida que a demora se deu pelo grande volume de unidades consumidoras cadastradas na subclasse baixa renda e ainda pelas constantes alterações de regras nos períodos fiscalizados. Argumentou que a extração incompleta não foi ocasionada intencionalmente, nem houve negligência operacional. Vale ressaltar que, embora a distribuidora tenha se manifestado de que sempre procurou atender aos pedidos de prazo concedido, os diversos erros demandaram seis reprocessamentos adicionais nos arquivos. E, em relação a N1, não se pode enquadrar a conduta da distribuidora como simples a de deixar de prestar informações solicitadas no prazo estabelecido, que é punível como multa do Grupo 1. A N1 decorre do fato de que os artigos enviados continham erros significativos, não estando, portanto, em discussão à demora no envio das informações. E esses erros ocasionaram o esforço desproporcional à equipe de fiscalização da Arcef, sendo necessário gerar novos processamentos para extração de dados. As dificuldades encontradas pela equipe para a consulta dos históricos de consumo na fase presencial da fiscalização geraram retrabalhos e atrasos nas análises dos dados, prejudicando o andamento da fiscalização. Com isso, verifica-se que a penalidade está adequadamente tipificada com multa do Grupo 3, justificando-se o enquadramento no inciso 10 do artigo 6, que criar dificuldade na fiscalização, bem como os documentos e qualquer outras fontes de informações pertinentes ao objeto da fiscalização. Ainda em relação a N1, não se verifica o vício da dosimetria devido à utilização de abrangência de 25%, contrariamente ao legado pela distribuidora. A abrangência, quando for considerado o número de irregularidade constatada em uma fiscalização, deve ser feita em razão do universo de amostra fiscalizada. E, nesse caso, a Arces procedeu de forma adequada ao considerado o universo de 24 meses, que em seis deles foram enviadas informações incorretas, devendo a nenhum ser mantido conforme o reposicionamento da SFE. E, com relação a N2, a Arces considerou que, após a análise do pedido de consideração, erro em apenas unidade consumidora que acarretou o valor de 26.417 na DMR no mês de abril de 10. E a SFE opinou pela manutenção da N2, bem como da dosimetria aplicada, pois os procedimentos adotados na Arces foram considerados adequados. E o quadro a seguir apresenta o resumo das infrações e de seus enquadramentos das penalidades, que é a mesma que eu havia colocado anteriormente. E a fiscalização verificou que a SETROPOL recebeu subvenção para os consumidores cadastrados na subclasse baixa renda para o ano de 2010 e 2011, um valor maior de R$ 725.388,76. Então, pelo exposto do processo em tela, voto por conhecer e negar o provimento ou recurso administrativo interposto pela S. Eletropaulo em face ao lado de infração nº 11, de 2015, por conseguinte manter a multa de R$ 3.507.594,64. Valor é esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, de fato, aqui, olhando o valor absoluto, sugere realmente uma multa alta e, aparentemente, até meio que desproporcional. Mas é claro que o valor relativo dado o tamanho da base de cálculo da multa, quer dizer, o valor relativo, portanto, é proporcional a receita do agente que está sendo objeto da fiscalização, talvez essa percepção inicial seja, em parte, atenuada, porque, claro, essa multa, e aí, houve realmente essa distorção de algo em torno de R$ 700.000,00, que foi o que ela recebeu a maior, quer dizer, houve, ou feriu uma vantagem devida, digamos assim. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu voto também com o relator e proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela S-Eletropal em face do alto de inflação 011-2015 à SESP e por conseguinte manter a multa aplicada no valor de R$ 3.507.000,00. Próximo. Próximo.